Vamos ao giro, nosso quadro que mostra o que acontece aqui no STJ. Projetos, palestras, cultura, decisões históricas e atividades da semana. E quem leva você a esse passeio é Simone Aragão. Olá Simone! Mônica, é isso mesmo. No giro você vai ver os bastidores do STJ, as decisões da semana e julgamentos que marcaram época. Tudo o que acontece no Tribunal da Cidadania você vai ver aqui no giro. Projetos socioeducativos abrem as portas para estudantes de ensino fundamental, médio e universitário. É muito legal porque a gente conhece mais sobre o que a gente quer fazer, né? Muito bom. Muito interessante, assim, coisa que a gente nunca viu antes, agora tá vendo, sabendo mais. Tenho vontade de ser advogada. Eu acho interessante porque a gente não tinha nem noção do que acontecia aqui, né? A gente acha que é uma coisa de outro mundo e que só, tipo, o presidente, esse pessoal, assim, que pode vir aqui e não é. É interessante conhecer tudo que tem aqui dentro, inclusive participar de sessões, por exemplo, é muito legal. No início de cada ano, o STJ envia um convite para todas as escolas públicas e particulares do Distrito Federal e em torno. Quem responder primeiro, entra na agenda anual de visitas. Já os universitários devem acessar o site do Tribunal. No link, conheça o STJ, clicar em visitação e agendar a visita. Para mais informações, mande um e-mail projetos.eduque.stj.jus.br. Além de alunos, os idosos também podem conhecer a rotina de trabalho do tribunal. Nunca imaginei que fosse um ambiente tão espetacular da maneira que eu estou vendo, né? É uma coisa extraordinária. Em média, duas mil pessoas participam dos projetos todos os meses. O STJ envia o convite para os grupos organizados de idosos. É só confirmar e entrar no cronograma de visitação. Informações pelo e-mail soidade.stj.jus.br. Não poderia faltar arte no Tribunal da Cidadania. A agenda de exposições fica cheia o ano todo. No espaço cultural, você pode ver pinturas, esculturas e outras obras. Autores também escolhem o local para lançamentos de livros, obras jurídicas, poesia e literatura, escritas por iniciantes e nomes de peso no ramo. O espaço é democrático. É um prazer estar fazendo o lançamento do meu livro em qual autoria com a professora Gisela. E é muito importante para mim, em termos de reconhecimento, até porque a origem do livro foi a bolsa de estudos que o STJ me concedeu para fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas. Legenda Adriana Zanotto